Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e continuando aqui com a nossa série de como jogar de Draven Bom, vou deixar aí um replay passando na tela, vou usar alguns momentos dessa partida também para falar algumas coisas Mas eu queria começar esse vídeo respondendo dois comentários ou comentando dois comentários que fizeram no primeiro vídeo Se você não assistiu ainda o primeiro vídeo da série, está aqui em cima, está aqui em... Bom, em algum lugar aqui na tela vai aparecer o link para você assistir o primeiro vídeo aí de treino de Draven, correto? Bom, vou começar aqui primeiramente com o comentário do Killer Eu queria mandar um salve para o Killer, o Killer valeu, o cara é fera, meu abre stream meia-noite, o cara está lá comigo Todo vídeo que eu posto o cara comenta, o cara compartilha, o cara dá um like Então eu queria deixar meu salve aqui para o Killer, porque o cara, o moleque é fera, está sempre aí apoiando o canal E eu agradeço muito, beleza? Então, comentário do Killer Lembra que você falou que ia fazer vídeo de Draven no primeiro como jogar de ADC? Demorou, mas cumpriu mesmo, hein? Pois é, demorei um pouquinho e não foi à toa, por que eu demorei? Draven é Draven Continuando TK, é bom você não dar só Last Hit nos Minions Vai batendo neles para sacar mais rápido os machados Sim, você como Draven, quanto mais você estacar, quanto mais você bater, mais você vai estacar Então sim, você não pode só dar Last Hit de Draven Você pode ir batendo nos Minions à vontade Diferente dos outros ADC, que você praticamente só dá Last Hit, correto? Então sim, é uma dica muito importante, muito bacana Quanto mais você bater, melhor Mas você estaca, correto? Maravilha, vamos então para o segundo comentário aqui, que foi do Yuto Gamer TK, enquanto estiver rodando os dois machados, dá para dar um hit antes de pegar o primeiro E também dá para rodar três machados, porém é bem difícil, requer muito treino Só uma pequena correçãozinha, meu querido Yuto Machado só tem dois O Draven só tem dois machados na mão e esse que fala que ele pode ter duas revoluções do machado rodando O que acontece é, você tem bastante ataque speed e vai cair três machados Ou seja, você vai bater o primeiro, vai bater o segundo, vai bater o terceiro e o primeiro ainda está caindo Tanto ataque speed que você tem Então sim, dá para você ter três machados caindo Porém, é bem complicado E por isso que eu recomendo vocês não fazerem item de ataque speed no começo para o Draven Até que você se sinta confortável Eu costumo fazer a famosa build de espada gpc Eu pego tudo que tem espada gpc e faço para o Draven Eu recomendo bastante vocês no começo fazerem isso Porque não adianta você fazer ataque speed se você não consegue pegar a revolução do machado Na velocidade que você está batendo Então, por isso que eu falo que é melhor você bater mais forte e menos vezes Do que você ficar tentando bater um monte de vezes e perder todos os machados Correto? Bom, eu queria agora trazer três momentos dessa partida Eu acho que foi dessa partida Bom, não tenho certeza se foi dessa partida Bom, aí eu quase matei a bodega da lazareta da Vane Felizmente ela me deu um E ali, me encurrou para trás e lascou Enfim Bom, o primeiro momento que eu queria comentar É esse que vai estar acontecendo agora aqui na Midlane E o que que acontece? Meu, você pode ver aí que eu estou de humus e uma picareta Eu não tenho crítico, não tenho nada ainda, ok? Que é importante para o Draven você fazer crítico Mas aí tem uma Vane, né? Botando a cara ali para nós E o que que nós vamos fazer? Na verdade nem eu acreditei que eu fiz, tá? A verdade é essa Quando eu vi eu falei, what? Enfim, olha lá, fique só vendo, que bonitinho Toma para lá e põe Velho Na hora que eu fiz isso, velho Nem eu acreditei que eu dei essa porrada toda Então Tomem cuidado Se vocês estiverem perto de um Draven com baixa vida Nem crítico eu tinha aí Era uma porrada só Para o peãozinho ficar esperto Tá ok? Bom, vamos para o segundo momento Que foi aquilo que eu falei de treinar kite para trás Estamos aqui batendo na torre Tranquilamente, cegado O diângulo deles é um Rengar Sabe como é que é Rengar? Ele lutou E adivinha em quem que ele vai vir? Vai vir, logicamente, um ADC E aí É aquilo que eu falei de kaitar para trás Você precisa aprender a kaitar para trás com o Draven Porque você precisa pegar o machado Eu perdi, logicamente, um machado ali Eu estava sem mana, praticamente Mas é importante você conseguir bater E andar para trás com o Draven Que não é igual a qualquer ADC Correto? Então, eu queria trazer esses dois momentos aí Referente àquilo que eu estava falando no primeiro treino Que foi de kaitar para frente e kaitar para trás com o Draven Porque você precisa pegar o machado para poder dar dano Então, é uma mecânica que você tem que aprimorar Que você tem que aprender Porque senão, você não vai conseguir trazer todo o potencial do Draven para a partida Correto? E agora, vamos definitivamente começar a segunda parte do treino O que você vai fazer nessa? Outra personalizada E nós vamos colocar três bots intermediários Por favor, não vamos colocar bot iniciante, né? O negócio já é easy Então, por favor, vamos nos intermediar Você vai colocar uma Caitlyn, um Jax e um Mastery Por quê? Caitlyn, que é um ADC, que é onde você vai na rota contra ela Um Jax, que é um campeão que assassina o ADC Ele pula para cima e simplesmente te mata E um Mastery, que também é um outro campeão que mata o ADC Muito fácil São campeões que pulam E é legal para você poder treinar a habilidade E Que é o Sai da Frente, que eu vou falar agora Correto? Eu não falei das habilidades no primeiro vídeo do Draven Então vamos falar aqui A passiva Draven recebe acúmulos de adoração quando apanha a revolução do Machado Que é aquilo que eu estou falando, que eu falei no primeiro vídeo E que eu venho batendo tecla com o Draven Que é a parte difícil do Draven, correto? Então quanto mais você pega, mais revolução você pega Na hora que você matar o cara, você ganha 50 de ouro adicional E consome os acúmulos de adoração Recebendo 2 de ouro extra por acúmulo Ou seja, se você tiver 150 de adoração Você vai receber 300 de ouro aí para matar o cara Correto? Vamos lá, revolução do Machado Próximo ataque de Draven causará 30 de dano físico adicional Lógico, vai aumentando, é isso que a gente vai ocupar O Adrenalina, você ganha aumento de velocidade de movimento E aumento na velocidade de ataque Por isso eu não uso runa de ataque speed para o Draven, correto? Eu prefiro usar aí porrada mesmo Eu uso apresentação de armadura e dano físico, dano bruto E o Sai da frente, Draven arremessa os machados Causando dano físico aos alvos atingidos e empurrando-os ao lado Inimigo atingido sofre 20% de lentidão por 2 segundos Esse é o grande tchan da coisa O Jax, quando ele pula para cima de você Cadê aqui? Está lá no top Nós vamos lá no top contra ela Não tem problema não Não importa a lane que você vai estar, tá bem? E muito menos por você chegar atrasado Isso aqui não vai fazer diferença nenhuma O negócio do treino Por enquanto aqui o negócio seu vai ser o quê? Matar os minions, farmar Igual fizemos na primeira partida E trocar uns danos aí com o bot O bot é bem simples de entender Na hora que você corre do bot, ele corre atrás de você Na hora que você corre atrás do bot, ele vai correr Ele vai fugir de você Entendeu? Você vai atrás dele, ele foge Você foge dele, ele vem atrás de você Vamos lá Normalzinho, nada de De anormal Ih, perdi o primeiro machado Puta merda até, cara Estou bem mesmo, hein? Isso que eu estou treinando de Drever Imagina se não tivesse Ó Você bate nela Pega machadinho Pegar adrenalina Meu Bote, velho Não tem erro Você pegou a contra-bote, cara Ó Ui Ui Doeu Lógico que eu estou batendo com os minions batendo em mim Então vamos lá Vai, tia Vamos trocar dano Vamos trocar dano Ih, se eu morrer Que vai ficar frio pra mim, né? Tá bom Vamos recuar Eu tomei tudo ali Os minions estavam atracando o minion Bom, eu estou aqui só de roleplay Só zoando O treino vai começar quando? Você não precisa se preocupar com as outras Com as outras rotas, tá? Pode deixar o Master e o Jacks levando tudo lá Porque na hora que você Chegar na terceira torre do Do top No caso que eu estou no top Na hora que a gente chegar aqui, ó Na tier 3 Os três bots vão vir pra cima de você pra te pegar É aí que vai começar o treino Outra coisa Como a gente está aprendendo Então nós vamos fazer o quê? Ah, TK Vou destruir esses três bots Não, você não vai destruir esses três bots, amiguinho Por quê? Você só pode fazer espada gpc Exatamente Opa Deixa eu dar uma afastada aqui Deixa eu dar uma afastada Ok O que nós vamos fazer? Você só vai poder comprar a espada gpc E a bota de attack speed Porque também ficar batendo igual um palerma Não dá muito certo Então, o treino é esse Você só pode fazer Com a espada gpc Por quê? Pra você ficar batendo Trocar dano Com o inimigo O máximo possível Essa é a ideia do negócio Não é você dar duas porradas no cara e matar Igual ela vai me matar aqui agora Ai Ai Ai, filha da mãe Vai pra lá A ideia é você ficar trocando dano E não bater duas porradas no cara e explodir o cara Entendendo? Então O caramba O mouse não tá legal Se eu trocar o mouse É... Então o que você vai fazer? Cinco espadas gpc Não pode completar os itens Tem que ser espada gpc Correto? Espada grande pra caralho Como é apelidada carinhosamente É... Então não vale você fechar item Tem que ser Você só vai fechar a bota E aí Cinco espadas gpc E sair brigando com os três botes Ah, TK Fácil Tá bom Se você tá falando que é fácil Eu acredito Depois que vocês fizerem Se vocês realmente fizerem Vocês postam aí no comentário Como que foi brigar com os três botes Só com espada gpc Certo? Eu não vou mostrar o final dessa partida Ai Ai, filha da mãe Vai pra lá Vai pra lá Só matar ela aqui Ufa, deixou Bom, eu não vou matar ela aqui A ideia aqui era só trazer pra vocês Não se preocupem com o Jack Não se preocupem com o Mastery Eles vão aparecer Na hora que você chegar na Tier 3 aqui, meu Vai juntar os três botes pra te pegar E é aí que eu quero ver o cabra Ser macho pra caramba Correto? Cinco espadas gpc E a bota de ataque speed Aí eu quero ver Porque você vai ter que cair pra frente Vai ter que cair pra trás Você vai ter que usar o sair da frente Pra parar os caras em cima de você Você vai ter que usar a adrenalina Pra poder ir pra cima Você vai ter que usar a ultimate Pra poder dar dano nos caras E é aí que o treinamento começa Correto? Então quero ver Posta aí nos comentários Depois que você fez Se você conseguiu Se você não conseguiu Demorou pra caramba Não, Deca Não consegui Não consegui Pô, foi fácil Eu vou dizer pra vocês Não é moleza Só com espada gpc Não é fácil ganhar desses três botes Correto? Então a gente se vê no próximo vídeo Fui!